Música Levante as duas mãos, se nesse corpo alguma coisa ainda, levanta Se não, não precisa, isso, levanta Ok, faz assim, só assim O indicador e o positivo e vai à frente e busca algo bom para a sua vida E se vai, busca amor, paz, mais salários, provoquei Mais, uma casa boa, um grande amor, uma conquista, um beijo, um diálogo, um perdão Traz, o que você quer de bom, por favor, traz aqui e congela Congela, congela assim, congela aqui Olha por entre esses dois dedos, para a pessoa do lado e pergunta para ela assim Ei, isso é seu suficiente para você iniciar? Não, não é Ninguém se protesta com o povo, ninguém Então levanta a mão assim, levanta isso E pergunta se agora está bom, sei lá, está bom assim? Está bom assim? Música